Música Superbooker Música Atenção Atenção Eu Agradecemos, eu e o senhor Adolfo Quem deu, quem não deu É igual, cobre e bebe Na mesma, não querem que se aleijem Mais nada, podem pegar a vontade Açutou-se Atenção Música Música Paldão Tracendo desconto 1500 E palmas Para o chefe Estabeleza Não desfacendo Palmas para o Margot Obrigado, obrigada E palmas para o Juliano E para o outro que se encontra Aqui neste recinto Música Atenção 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 O pai do noivo O senhor Chega aqui Atenção O senhor Atenção O senhor E aí, música aí! Música, mãe! 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 Música, mãe!